Esses estudantes são do Colégio Estadual Duque de Caxias de Saudade do Iguaçu. Participar do programa Ganhando o Mundo é uma conquista de todos. Muito gratificante para os familiares, alunos, e o colégio é um orgulho. Tivemos desde a primeira edição, tivemos no primeiro momento para o Canadá um aluno, depois para Nova Zelândia, aí quatro para a Austrália. Agora estamos com um aluno aqui para essa nova etapa. E são eles. Eu sou Maria Antônia de Marque e eu fui para Nova Zelândia e fiquei três meses lá. Meu nome é Kathleen Devite da Silva e eu fiquei seis meses na Austrália. Meu nome é Gessiane de Marque e eu fiquei seis meses na Austrália. Meu nome é Adrian Renapisato e eu estive seis meses na Austrália. Meu nome é Eduardo Helena Genoato e eu fiquei seis meses na Austrália. Meu nome é Bruno Gustavo Trento Pascoal e eu fui selecionado por Ganhando o Mundo. Vamos ouvir de cada um a experiência com o intercâmbio. Começamos por você, Kathleen. Como foi a preparação para viajar? Eu já falava inglês com os meus pais. Meu pai fala inglês e ele falava, praticava comigo durante a infância. E o governo também disponibilizou para a gente um curso, um curso online, para a gente praticar com fluentes. A gente tinha uma plataforma e nessa plataforma a gente realizava atividades e a gente podia fazer três aulas por semana, MIT, com pessoas que já falavam fluente inglês. E isso, com certeza, ajudou muito, tanto na prática, quanto para aprender novos vocabulários, novas palavras. Foi muito importante. E a experiência lá? Ai, foi maravilhoso. Com certeza eu voltaria. A minha família me recepcionou muito bem e eu sinto muita falta deles, muita saudade, porque eles estão em um lugar especial no meu coração. Viagem longa e cansativa, Adrian. Mas, pelo jeito, valeu a pena. Porém, valeu muito a pena no final. Foram uma hora de Curitiba até São Paulo, 15 horas de São Paulo para Doha, no Catar, e 13 horas e meia de Doha para Adelaide, que fica na Austrália. E no colégio lá, como que foi essa adaptação na cidade também e o estudo? No colégio foi incrível. Os professores lá foram muito receptivos e os alunos também. Principalmente os alunos internacionais que tinham na escola. Fazendo amizades incríveis do Vietnã, Tailândia, Índia e Japão. Mantém contato até hoje? Sim. Inclusive, ontem estava em ligação com a minha amiga do Vietnã. E as praias? Tu gostou bastante? Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer cerca de 15 praias em Adelaide e algumas em Victor Harbor. Ao chegar no destino, Eduarda Helena teve uma dificuldade. Eu cheguei na Austrália sem saber falar inglês, sem saber me comunicar. Eu sabia escutar, mas eu não falava, eu não praticava inglês aqui. Então, quando eu cheguei lá, eu realmente tive que dar um jeito. Eu não recorria ao tradutor em nenhum momento, mas como eu escutava e eu sabia o que eu falava, era a partir de músicas que eu sabia a letra, eu cheguei, primeiro mês, desesperador, não sabia falar nada. Mas eu tomei coragem e falei, vamos tentar, em algum momento eu vou ter que aprender. Então, eu falava o que eu sabia. E eles aceitavam e me ajudavam bastante. Como foi a experiência? Foi uma experiência muito legal, muito especial. Acredito que é algo que eu vou levar pra minha vida inteira. Viajar é bom. Há de se destacar os estudos, que são fundamentais. A Jaciane ficou impressionada. Com o que, além disso? Os animais. Eu fiquei muito impressionada, porque quando eu estava aqui no Brasil, eu já achava muito lindo o canguru. E quando eu vi pessoalmente, meu Deus, eu tive a oportunidade também de nadar com leões marinhos e cardofiches. E isso foi muito incrível pra mim. A experiência foi ótima, então, além do estudo? Foi muito ótima. Meu Deus, eu conheci muitos lugares, muitas pessoas. Foi incrível. Se não fosse o intercâmbio, como que seria essa tua ida pra lá? Seria possível? Você planejava isso? Não? Não, não seria possível, porque hoje em dia é muito difícil, né? As coisas e tudo. Então, eu fiquei muito grata por ter conseguido essa vaga no Ganhando Mundo e ter ido pra lá. A Maria Antônia define a experiência do intercâmbio com uma palavra. Incrível. Foi uma experiência incrível. Não tem palavras pra descrever o quão divertido foi. Eu conheci pessoas incríveis, eu visitei os lugares incríveis, então, assim, não tenho o que reclamar. Só tenho o que agradecer. Se tivesse que voltar? Ah, com certeza. Eu acho que a minha família ainda está me esperando de braços abertos. O Bruno ainda não foi. Obteve mais de 158 pontos. Conquistou a vaga no programa Ganhando Mundo 2024. Enquanto aguarda, está apanhando informações. Com uma expectativa que vai ser muito tranquila, porque foi a visão que eles me passaram. E que se precisar, eu vou ter todo o apoio e assistência. Torcendo por algum país, o que vier está ótimo? Como é que está essa expectativa aí? Ah, todos os países são ótimos, né? Mas eu queria ir pra Irlanda, que eu acho um país muito bonito e pequeno, tem chance de eu conhecer mais lugares, eu diria.